Guadalho pra churrasqueira Ou até a gente tá aí Preciso compensar Quando eu for aí eu vou Eu vou aí pro rio para fazer um churrascão Vou comprar uma carne monstruosa Ele só compra o farvão A carne eu como Ele é churrasqueiro Ou nem? Pô eu faço um churrasco maneiro hein Eu faço um churrasco os bons Eu faço churrasco sempre Eu sou de todo tipo Elétrica Churrasco de roda Churrasco de forno de pizza Churrasco de pedra Churrasco de tijolo Eu nunca comi o aguil Eu vou levar pra gente Ó Isso é Sabe uma Que vende que é comum Que assim Na linha do aguil É o ancho Uma pica em Argentina Uma pica em Argentina Opa Pô É caro pra cacete né? É 500 pila Um bifinho Aquele boi Aquele boi Japonês né? É bem tratado A Greta A Greta que gosta do tipo Do jeito que os bois são tratados Ah é o bife que é pra comer uma vez Uma vez em um ano né? É né? Vale a pena É um luxozinho que não custa nada Mano eu vi uma sombra ali Eu não sei se eu tô cego tá? Quer dizer Eu já tô cego né galera Eu já sou um senhor né? Igual o moleque falando pro Grêmio Pô Olha a voz dele E tem voz de velho E tem voz de velho Perdeu ontem o A gente jogando com os malucos Eu e ele é tão Aí tá eu e nós vamos jogando Com dois caras Jogando com a gente Mas não tava conversando com a gente Não tava conversando entre eles A família inteira conversando Tal, 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 tal Aí pô Aí eles caíam A gente ia lá levantava A gente caíam e se eu levantava A gente fazia isso pra foto E a gente veio Ele tava o tempo todo conversando entre eles E aí mas teve uma hora Que porra Ele tinha de dois E eu bem dois Brabo hein Tô indo aí só que eu tô cansado E aí eu falei Ah que ódio Não consigo falar Tá caindo Tá caindo o barulho Tá caindo o mundo É Ai caralho Tem uma É aí eu tô aqui ó Mas na sua frente Tem uma Ah É Que tá perdido Moleca Tia espadrão Remotivizando É Não sei se eu nem Calcular vocês Ah Aí sei que teve uma hora O cara não conseguiu Que ele morreu Foi derrubado E eu não tinha visto Eu só vi que um tinha morrido Eu tava indo comprar eles Eu não tinha sido derrubado Eu tava no meio do caminho da loja e ele falou, pô, rapaziada, qual é a dificuldade de levantar aqui. Aí eu pensei, né? Mas o que que é? Fui, pô, o cara não fala. É, eu nem sabia que você tava vivo aí. Ah, pô. Ué, pede, né? Aí, mano. Porra, a gente morreu, mano. Eu e o Navão, a gente tava indo comprar o cara, morreu. Caralho. O cara foi muito burro, mano. Porra, vocês são burros, não sabem jogar, tem que jogar. Eu e o Navão, ah, vai esconder, vocês são ruins, morreu. Morreu, Ita. Vocês não sabem jogar, morreu. Cala pra ele. Aí eu ri muito. Vocês vão puxar nesses caras ou não? Então, eu tô bobrão aqui. Ih, mano, eu morri. Aqui, ó. Eu rushei. Os caras tão comigo, ué. Aí a Rose vai encontrar contigo. Vai encontrar contigo. Ah, o cara não pegou. Não tinha, só tinha um sniper. Não consegui soltar um ataque, cara. Fiquei aqui com o ataque na mão o tempo todo. Toda vez que eu aperto, tem dois com a Rose. No lugar que o Grima morreu. A Rose agora foi pra loja. Tá na loja. Fica aí, fica aí, Colotinho. Ninguém vai rushar nesses malucos, não. E a nossa caixa lá. Eu vou na caixa. Vou na caixa, vou na caixa. Vou na caixa, Colotinho. Bora, tô indo agora. Vou também. E aí, peraí. Ai, vai ser isso aqui mesmo. Vai rapidão. Vai rapidão. É pra ganhar essa, hein, rapaziada. Minha experiência. Aí, ó. Dinheiro. Última chance de comprar alguma coisa em loja. Ué, se der, uma caixa de munição, acho que já, né? Se der, né? Deixa aqui, não tem um não. Só tem dois duzentos ali. Então, é o que deu. Vamos ser se... Pô, essa bazuca é meu novo sniper. Meu novo sniper. Tem que ver o que que tá acontecendo de incrível. Os milagres. Opa. Será que esse maluco me viu, mano? Pô, cada vez que eu acerto... Não, foi coincidência. Cada vez que eu acerto uma bala com isso, eu falo assim, não acredito. Ah, eu posso ficar de drone, mano. É que esse lugar só é maneiro se a gente tiver a par. Só que eu não sei onde tem a par. Vocês tem bala de sniper? Por que par? Pra pegar esses lugares aqui, ó. Pra cavar, ó. Esses lugares são tudo pra cavar. Eu não tenho sniper, não. Eu não sei nem que tinha como cavar. Aí, Grimmon. Ó o trofe. Deixa eu mandar um... O drone. Melhor jeito pra se concentrar isso que o cabelo... Ih, caralho. Caralho, Grimmon. Cadê os caras? Nossa, mano. Tomei muito tiro. Cadê as costas? Eu tiro... Colete azul em um. Vou pegar a posição melhor aqui. Da onde, rapaziada? Os caras de lá vieram pra cá, mano. E o meu drone não viu os caras. E aí... Isso sim! Isso sim! Ó, selfie, selfie! Ele tá... Tá não, tá não. Morreu, morreu. Morreu diretão. Foi direto, pô. Tem um aqui embaixo, ó. Vai jogar o Vant. Vant, 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 vant. Joga, vant, vant, vant. Caralho! Oi, o cara tá aqui colado com a gente. Jogando fragmentação. Ele tá no ar. Não é possível. Tá não, tá embaixo. É dentro do container. É dentro do container? Sem shield. Aí, aqui. Sem shield. Só... Peguei. Só massacrar. Mano, como é que esse cara saiu vivo com essa porra, mano? O rumo, a caixa de... A caixa dele tá aqui, cara. Nem a caixa dele explodiu. Caralho! Aí, o cara vieram. Os caras tão na loja. Cuidado, que a gente vai ser vítima aqui, hein? Vocês têm bala de sniper aí? Bota esse Claymore lá no loot dele. Só de sacanagem. Se tiver, né? Nem sei se tem loot. Os caras que vieram tão pobre que não tem loot. Não, os caras tão de loot mesmo. Isso aqui é low-down. Isso é low-down. Ó, cuidado com os caras aqui em cima, ó. Colotinho... Ah, eu vou tomar bala pra trocar com esses caras. Eu quero bala justiça, né? Ah, eu vou tomar bala, mano. Ah, vamos aqui. Ih, tomamos, então. Dropa... 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 Dinheiro pra mim, Grima. Mano, eu tô tomando tiro. Toda vez que eu subo de rapel, cara. Segunda vez. Ah, boa. Ele tinha ficado lá embaixo. Cadê o cara, mano? Ó, tô tomando tiro toda vez que eu subo de rapel. Aí, é zoeira. Ataque aérea de precisão de... Ah... Eu vou aí, seu atacar de munição. Não, não me acerta não, não me acerta não. Alguém precisa disso? De munição, é. Onde tem esses caras? Fala pra mim. Marcado, laranja. Marcado, laranja. Eu vou pegar um... Vou pegar uma parte alta, galera. Cês são malucos de ficar aí. Vamos pegar a parte alta. Deixa esses malucos aí, ó. Tem um rapel aqui, ó. Vamos, você antecipa aí. Esse replay no chão, matei. Eu tenho três. A liquidação tava aí, né, patrão? Eu vou todos dar pra vocês aí. Quantinha? Eu não tenho nada. Eu tenho mil... Mil dólares. Não tinha loja. Tô vendo eles de cima agora. Agora sim, hein. Agora eu tô vendo aí de cima. Aí, desmarca lá. Sou eu. Fala lá. Morta, eu vou sem respiração. Hum. Caralho. Tenho que baixar um pouco mais minha mira. Se eu mirei aqui, então são dois. Então, tenho que mirar em um. Oi, ó. Derrubado, viu? Derrubado. Direito e o direito. Tu deu shield? Me ajudou? Claro, obrigado. Mas então... É, nóis. Tá ligado, né? Colete. Vou baixar um pouco mais a mira. Já vai pegar ele. Já foi. Já foi. Já foi. Direita, direita. Direita? É. Passou um. Opa, colete. Tá passando, tá passando. Chegando aí, tu viu? Passou. Colete de novo. Meu Deus. Toma aqui, ó. Munição de bombom. Cadê ele? Morreu? Não, passou os dois. Não, passou. Não, passou. Nessa casa, ó. Estimei por baixo. Caralho, o sério que o cara passou, mano, dois coletes de bombom. Passou, passou. Incrível. Tá mirando em nós. Como é que você sabe? Também tem, por exemplo. Cuidado, hein, coletinha. Tá muito afastado. Boa, a gente tá numa posição... Ó o cara vindo pelo alto. Só pra vocês ficarem espertos com o paraquedista aí, tá? Assistência e eliminação, até que enfim. Tá de sniper. É, ó. Roxinho tem. Roxinho, né? Tá. Ui, olha o teto que tá de sniper aí, ó. Ó os caras se aparecendo aí, ó. Eu não tô de sniper, não. Killed. Pô, é mó triste não matar com o tiro de sniper. Acertei na nuca do cara. Ó o José, é fofinão. O José tá milhão, né? Roberto, olha pra cá pra baixo da gente. Pra baixo da gente. Pra baixo da gente. Pra baixo da gente. Tá, tô vendo. Teve alguém aqui embaixo? Se eu vejo. Teve alguém aqui embaixo. Olha, ó. No momento não, hein? Ó pra você ficar de olho, senão você pode tomar costas aí. Tá. É, mas é uma... Vocês veram esse telhadinho aqui é uma bosta, hein? Não tem nada não. Esse telhadinho realmente... Acho que eu tomei da igreja. Prova toda segura de sacada. Oi, 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 pra onde vai? Eu vou mudar com vocês aí, é a melhor posição. Eu vou até pausar minha música agora. Pausei a música. Essa é a melhor posição. Opa, viado. Eu tô atrás de você aqui, hein? Vai passar um teco, hein? Se botar a cara, vai tomar. Parece até que alguma coisa explodiu, né? Que isso? Ah, tomei cola. 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 O cara tá de milha até eu mal, rapaziada. Quem caiu? O Guazardinho desceu, mano. O Guazardinho desceu. Ah. Solta esse bagulho aí no chão, o arrepender. O quê? Tem razão aí. Fudeu com todo mundo. Fudeu com todo mundo, malandro. Aí, olha, no loot dos caras. Pega o loot deles ali. Cuidado aqui, Grimão. Ah, tem, tem. Calma, calma, calma. Calma, Grimão. Não vai não, vai não. A gente tá junto no teto. E aqui é a escada, tá? A gente se encontra aqui. O cara tá aqui dentro. Aqui, eu tenho escada. Não, não, porra. Não, não, Grimão. Esses caras tão aqui, porra. Sobreviva a qualquer curso. Estavam vindo buscar a gente. Um, pularam. Nossa, mas caralho. Não encaixa não. Aí. Ah, o outro que atinou em mim. Olha o outro. Um passou deslizando e o outro tava em pé. O que deslizou, eu perdi. O que tava em pé. Que eu também não atirei, não acertei porra nenhuma nele, né? Mas minha mira saiu, trocou de um pro outro, então... Doideiro. Porra. Porra. Obrigado.